E aí o que acontece? Por debaixo dos panos, o sensor ele consome slots de processamento, basicamente. Então imagina que a gente acabou no ambiente, isso é um cenário real de vários clientes grandes fora do país, no seguinte problema, cara, às 10h55 eu executo 100 DEGs ao mesmo tempo e as 100 DEGs possuem sensores para verificar. Naquele momento, a gente tem task exhaust, então a gente exaure todo o processamento do do Airflow e isso faz com que você tenha, na verdade, uma máquina Hang, ela fica completamente explodida por um bom tempo. Isso, além de você consumir um slot, o sensor ele fica cutucando, por exemplo, se ele está ligado, se você está com a DEG ligada, ele fica cutucando o folder, que é o que a gente chama de poking, que é cutucar, ele fica cutucando ali o folder de tempos em tempos, o padrão a cada um minuto. Só que, olha só que interessante, no conceito de sensor, quando você fala que você quer executar um sensor, esse slot de processamento, ele fica em uso, independentemente se você está cutucando em 30 segundos, um minuto ou três minutos. Então, o que aconteceu eventualmente foi uma atualização do sensor para o que a gente chama de deferable, deferable sensor. Tá? E isso aqui é muito legal, porque o Python recentemente, quando eu falo recentemente, há alguns anos atrás, criou uma característica de processamento inteligente chamado processamento assíncrono, tá? Então, você consegue utilizar algumas bibliotecas ali do Python para processar, consumir menos slots, eventualmente menos processamento e assim por diante. E aí, a gente começa a ver os deferable sensors, né? Os deferable operators. E aí, a gente começa a ver os